A tuberculose é uma importante zoonose e que ainda hoje apresenta muitas vítimas humanas e afeta também, como dissemos, os animais domésticos. Vamos ver sobre essa importante doença. Bem, a tuberculose é uma doença infecciosa, ela é crônica e insidiosa. Mas, afinal, o que vem a ser isso? O grande problema da patologia dessa doença é o fato de que ela é silenciosa. Então, por exemplo, os animais acometidos, eles vão apresentando um lento emagrecimento, vão adoecendo aos poucos, até chegar a uma situação em que eles estão caquéticos e debilitados. E nesse processo, passa boa parte do tempo desapercebido. E num momento em que já é uma situação grave, é que vamos perceber. E nesse meio tempo, já houve uma grande perda. Ela é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que podemos ver nesse lado aqui, a bactéria aqui presente. Um ponto importante é que é uma bactéria que necessita de grande quantidade de oxigênio. Entretanto, devido a sua letalidade, devido a sua patogenia bastante característica, durante muito tempo intrigou os cientistas e representou um grande desafio às sociedades humanas. Então, em um momento, a bactéria necessita de muito oxigênio. Daí o tropismo para locais como pulmões. Mas ela tem mecanismos e capacidades de sobreviver em condições incistadas com baixa tensão de oxigênio. Mas a tuberculose, ela é a zoonose e ela pertence ao complexo Mycobacterium tuberculosis. Então, entre outros Mycobacteriums, neste grupo, estão o bovis, e que vai acometer principalmente mamíferos. e se focando principalmente nas vias respiratórias. Existe também o complexo M. avium, que vai acometer, Mycobacterium avium, vai acometer principalmente aves, suínos, não tendo necessariamente o mesmo comprometimento em mamíferos do Mycobacterium tuberculosis, incluindo nesse grupo o Mycobacterium bovis. Então, são duas grandes famílias com algumas diferenças de especificidades. Embora o M. avium também seja importante para aves, para suínos, com outras patologias desses animais. Esse micro-organismo, ele é álcool ácido resistente, possuindo umas características muito curiosas e próprias, tudo isso devido a uma parede celular bastante diferenciada. Ela é rica em lipídios, obviamente as paredes celulares tendem a ser ricas em lipídios, mas não com essa estrutura que ela possui. Que, inclusive, a estrutura dessa parede celular do Mycobacterium, ela dá resistência ao sistema imune do hospedeiro, e ainda a desinfetantes. Aqui nessa imagem, nós podemos ver uma colônia de Mycobacterium em crescimento. Então, no primeiro slide, nós vimos a bactéria, e essa segunda imagem nos mostra colônias de Mycobacterium em placa, em crescimento. Então, aqui nós temos a parede celular característica. Assim como os demais paredes celulares, tem aquela bicamada, etc. Mas, percebam que eles têm manano terminal, liporabinano, proteínas, e isso tudo está ligado a uma capacidade muito própria do Mycobacterium de inibir a ligação, uma vez fagocitado pelo macrófago, do fagossoma formado ao lisossoma, onde normalmente são destruídos os corpos estranhos. Então, em muitos casos, ele consegue sobreviver e até se multiplicar no interior do macrófago, no interior do hospedeiro, causando ali, no passado, principalmente, uma grande perplexidade aos estudiosos da área, como seria possível que esse micro-organismo conseguisse sobreviver a essa defesa do corpo. Estudos imunológicos e com os avanços da biologia celular e molecular nos permitiram compreender que isso impede e ele ainda consegue fazer algum tipo de alterações nas citocinas que são liberadas ali e aí ele consegue se livrar, em determinadas circunstâncias, da lise por esses macrófagos. Outros acabam sendo destruídos e nesse processo, sabe-se hoje, que estão associados os linfócitos do tipo T e aquela expressão de MHC. Me desculpa, médico veterinário, mas para continuar assistindo esse vídeo, você vai ter que acessar a plataforma VET Profissional. Clique agora no link na descrição desse vídeo. Clique agora no link na descrição do vídeo.